E aí, pessoal! Meus alunos de TRT aqui do Más Tribunais! Vamos avançar? Vamos aprender mais? Renzete tá muito teórico esse início, mas é fundamental. Quando chegar lá na frente, você vai lembrar de princípios, de comissão de consideração prévia, de fontes. Isso não cai, despenca em prova. E qual é a vantagem? Cai os dispositivos. Então vamos lá, com muita vontade. Pega a CLT, para de preguiça, dá uma pausa. Pega a CLT e vambora. Vamos tratar de comissão de consideração prévia. Vamos lá? Para a gente continuar aqui, o nosso Direito do Trabalho, aqui no Más Tribunais, para objetivar, fechar, gabaritar a sua prova Direito do Trabalho. Tenho certeza que Direito do Trabalho não será problema para você. Então você que está comigo na turma regular, ou aqui na isolada, enfim. Vamos caminhar juntos, vamos seguir juntos rumo à sua aprovação. Treine, treine bastante, façam muitas questões. O pessoal está falando, ah, essa parte inicial aí é chatinha, né? Tem muita coisa teórica. É, mas você vai precisar muito de princípios, de fontes. Agora vamos falar de comissão de conciliação prévia, na hora da prova. São temas que aparecem em prova. Então, por isso, é bem necessário que a gente faça aí, né, esse bate-bola aí dos principais pontos, principais tópicos que são abordados no seu concurso. Tenha certeza que vai ser muito útil na hora que você estiver lá sentadinho, no seu domingão, fazendo a sua prova. Pois bem, vamos então seguir e falar agora do tema de comissão de conciliação prévia, que a gente chama aí, no popular, de CCP. Comissão de conciliação prévia, ou CCP. Pois bem, a comissão de conciliação prévia, ela surge no ano de 2000. Então, com o advento da lei 99, está aí no quadro para você, 9958 de 2000, surge a comissão de conciliação prévia. E essa lei 9958 de 2000, ela acrescentou dos artigos 625-A a 625-H, aí na sua CLT. E atenção, já vai uma grande informação. Até hoje, eu não vi nenhuma prova de TRT. Eu disse nenhuma prova de TRT, nessa temática de comissão de conciliação prévia, cobrar algo diverso que está nesses positivos. Então, podem confiar cegamente que o gabarito na prova de vocês vai estar entre esses positivos. Então, Renzete, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que vocês precisam enfrentar a letra da lei. Vamos fazer um apanhado aqui dos principais pontos, dos principais tópicos. É bem verdade. Mas vocês precisam ver a lei. Vocês precisam ler a lei. Isso é muito importante. Então, fica aqui a super dica para vocês, para no final da aula, vocês observarem, claro, essa letrinha da lei. Isso é bem importante. Isso é muito necessário. Tá bom? Então, façam isso. Muito bem. A comissão de conciliação prévia, ela objetiva o quê? Qual é o grande objetivo? O grande objetivo da criação da comissão de conciliação prévia foi desafogar a máquina. Foi desafogar o judiciário. Até coloquei isso para vocês aqui. Então, com o grande número de ações que tem hoje na justiça do trabalho, surge a comissão de conciliação prévia objetivando desafogar o judiciário. Esse foi o objetivo, claro. Esse é o objetivo inicial. E já já vou te explicar um detalhe bem importante em relação a isso. Tendo por finalidade a autocomposição. Tendo por finalidade, coloquei aqui autocomposição, ou seja, solucionar conflitos entre empregado e empregador de forma extrajudicial. Sem a necessidade de eu bater a porta do judiciário, eu vou resolver um conflito existente na relação entre empregado e empregador de forma extrajudicial. Certamente, essa é a grande finalidade da comissão de conciliação prévia. Anexada ao seu maior objetivo, que é desafogar a máquina, você chega aí na finalidade da comissão de conciliação prévia. Transacionar direitos, conflitos individuais. Isso aqui é muito importante. E eu vejo muito aluno perguntando. Renzete, cabe comissão de conciliação prévia aí para conflitos coletivos? Não, pessoal. A comissão de conciliação prévia vai apenas transacionar direitos individuais, conflitos individuais. Atente-se bem a isso. Não pense em comissão de conciliação prévia se você estiver no âmbito do direito coletivo. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Pois bem, vamos então ler a lei e eu vou explicando para você. Vem o artigo 625A e diz As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária com representantes dos empregados e dos empregadores com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Vem o parágrafo único e fala As comissões referidas no capos deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. Meus amigos, o primeiro tópico. As empresas e os sindicatos podem, podem, podem instituir a CCP. O que traz a tônica, o que traz a ideia da faculdade para a criação de comissão de conciliação prévia. Seja no âmbito da empresa, seja no âmbito do sindicato. Então a comissão de conciliação prévia, a nossa CCP, ela não é obrigatória. A criação, ela é facultativa. Eu posso ter comissão de conciliação prévia no âmbito empresarial e eu posso ter comissão de conciliação prévia no âmbito da minha empresa. É claro, nós estamos na CLT e a CLT regulamenta a comissão de conciliação prévia no âmbito empresarial. Acabei de falar. Posso ter comissão de conciliação prévia, né? Para compor os litígios, né? Não vou nem falar litígio, mas não deixa de ser. Entre empregado e empregador, no âmbito do sindicato? Pode. Mas cadê as regrinhas, Renzete, da comissão de conciliação prévia no âmbito do sindicato? Elas não são perguntadas em prova, porque as regras, os limites da comissão de conciliação prévia no âmbito sindical estará previsto na norma coletiva. Então, isso não será perguntado na sua prova. Repito, o que o examinador vai lhe perguntar está na CLT. É a composição, é a forma de estruturação da comissão de conciliação prévia no âmbito empresarial. Mas você tem que saber que eu posso ter comissão de conciliação prévia no âmbito da empresa, bem como no âmbito sindical. Tá bom? Outro detalhe importante aqui é quando ele fala na composição paritária. Quando eu falo em composição paritária, eu tenho que saber o quê? O mesmo número de membros que representa os empregados terá o mesmo número de membros de empregadores. Então, paritária é isso. Mesmo número de empregados, mesmo número de empregadores. Isso é bem tranquilo. A parte final já falamos para conciliar conflitos em individuais de trabalho. Não posso pensar em CCP para direito coletivo, para âmbito coletivo, de jeito nenhum. E aí a comissão, vai dizendo aqui, pode ser constituída também por grupos de empresas, sem nenhum problema, ou ter caráter intersindical. Como é que é a composição dessa comissão de conciliação prévia? Isso cai em prova. A comissão de conciliação prévia, ela vai ser formada. E aí eu estou falando, repito aqui, da comissão de conciliação prévia na CLT. Eu não posso explicar o funcionamento da comissão de conciliação prévia no âmbito sindical, porque isso vai estar previsto em norma coletiva. Então, a comissão de conciliação prévia no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros. Chegou na hora da prova, relaxa, estica os ossos, caiu num concurso, os alunos fizeram isso, tá? Máximo dez, mínimo dois. Máximo dez, mínimo dois. Máximo dez, mínimo dois. Máximo dez, mínimo dois. Se errar, não me conta. Mas você não vai errar, tá? Então, aqui está a composição da comissão de conciliação prévia. E acabei de falar, no âmbito da empresa, porque, no âmbito do sindicato, a previsão está em norma coletiva. O mandato dos membros da comissão de conciliação prévia será de um ano permitida uma recondução. Então, o mandato de um ano sendo permitida aí uma recondução. Ok? Então, estou sempre falando de CCP no âmbito empresarial. Você não pode perder esse foco. Pois bem, só para conflitos individuais, já falamos, composição paritária, já falamos. A criação da comissão de conciliação prévia, ela é facultativa, seja o nome da empresa ou do sindicato. Já falamos isso daqui tudo. Isso aqui, para a gente, não é novidade. Eu quero que você preste atenção aqui nesse tópico que eu vou colocar agora para você, que é o artigo 625B. Olha o que ele fala. Ele reforça a composição. Só para a checklist nossa. A comissão instituída, no âmbito da empresa, será composta no mínimo dois e, no máximo, dez membros. E observará as seguintes normas. Estão aqui. A metade de seus membros será indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados. Isso é a composição paritária. Metade, olha aqui, de membros indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados. Então, metade é a panelinha do empregador indicada pelo empregador e a outra metade, composição paritária, eleita pelos empregados. Está aí. Em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Tranquilo. Inciso 2. Haverá na comissão tantos suplentes quanto forem os representantes titulares. Então, é permitido ainda que, além dos titulares, na comissão de conciliação prévia, você tenha os suplentes. Tantos suplentes quanto forem os titulares. Bem tranquilo. 3 diz, o mandato dos seus membros titulares e suplentes é de um ano, um ano, permitida uma recondução. Aqui está. Mandato de um ano, permitida uma recondução. Está aqui. Tudo isso é de corebinha. Tudo isso para você, em especial, que faz uma prova de técnico, para TRT, isso despeca na tua prova. Isso aqui é questãozinha certa. Então, vocês têm que ficar bem atentos a essas regrinhas. Tá? Muito bem. Aqui foi só mesmo para a gente fazer esse checklist, porque esses pontos nós já tratamos. Aqui não tem novidade nenhuma para a gente. Pois bem. Eu quero falar um pouquinho sobre estabilidade. Veja. Nem sempre o tema estabilidade, garantias provisórias no emprego, aparece numa prova de técnico. Nem sempre. Nem sempre. Mas pode aparecer. Se aparecer, a gente vai ter aí vídeos extras para isso. Ninguém é prejudicado. O que eu quero que você saiba nesse momento é o seguinte. Quando eu falo em instabilidade ou garantia provisória no emprego, eu sempre vou ter um termo inicial e eu sempre vou ter um termo final. Eu quero que você se preocupe muito com isso. Sempre que eu falar em garantia provisória, em instabilidade, para a gente é sinônimo. Eu sempre vou ter que ter um termo inicial e eu sempre vou ter que ter um termo final. Eu vou dar um exemplo. Se eu estiver falando do dirigente sindical, qual é o termo inicial? Diz lá a Constituição Federal. Do registro da candidatura. Então, se for a garantia provisória, a estabilidade. Aí só um parêntese aqui na aula para não ficar teórica. Renzete, mas o que é essa estabilidade? O que é essa garantia provisória? Está muito teórico para mim. Então, preste atenção. Alguns empregados, no curso contrato de trabalho, podem passar a exercer algumas funções, muitas vezes aí, em prol dos seus pares, em prol de melhores condições de trabalho. Se eu fui eleito, por exemplo, um dirigente sindical, eu vou lutar por melhores conquistas da minha categoria. Então, provavelmente, eu vou sempre estar dando de cara com o empregador. Empregador, aumento. Empregador, uma cesta básica. Eu sempre vou estar tentando melhores condições de vida e de trabalho, claro, para os meus pares, para os empregados. Então, como eu sempre estou dando de frente com o empregador, vem a legislação e fala, olha, esse empregado, para que ele não seja dispensado de forma arbitrária e motivada, ele tem que ser encapado por uma proteção, pelo menos por um período, que eu chamo de termo inicial e termo final. Então, durante um certo período, esse empregado, que exerce um cargo, por exemplo, de dirigente sindical, tem que ter uma proteção contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, por isso que eu falo de estabilidade ou garantia provisória. Ele não pode, nesse período, ser dispensado de forma imotivada, salvo se ele cometer uma falta grave. Então, para o dirigente sindical, por exemplo, eu sei que o tema não é esse, mas atenção, qual é o termo inicial? Do registro da candidatura. Do registro da candidatura. E se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do seu mandato. Então, aqui é o registro da candidatura dele e o termo final e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Vou botar um M aqui, tá? Do mandato. Ou seja, vem lá e fala, depois que encerrar o mandato dele, ainda tem um ano para o empregador tentar esquecê-lo, né? De tudo que ele fez lá quando ele exerceu o cargo de dirigente sindical, tá? Então, sempre que você estiver estudando esse tema, você sempre vai lembrar que tem que ter um termo inicial e um termo final. Sempre, sempre mesmo. Atentos a um detalhe, então, pessoal. Só quem vai ter estabilidade, acho que isso aqui é bem óbvio, né? Só quem vai ter essa garantia provisória no emprego, a necessidade dessa estabilidade, são os membros eleitos. Então, quem é eleito é quem representa a categoria dos empregados. Quem está na panelinha do empregador não necessita de estabilidade, não necessita de garantia provisória no emprego. Presta muita atenção nisso, tá? Então, é só lá a panelinha do empregador. Pois bem, então, eu vou apagar um pouquinho aqui, aqui na comissão de conciliação prévia, onde eu tenho uma composição paritária, existe estabilidade, eu apaguei, né? Existe estabilidade, existe garantia provisória no emprego? Existe sim. Então, para os membros que representam os empregados que foram eleitos, eles vão ter uma proteção também, uma garantia provisória no emprego. Pensou em estabilidade, tem que lembrar que tem um termo inicial e tem um termo final. Então, isso não cai não, isso despenca em prova. Ainda mais se sua prova for da fundação Cuidado Comigo, a FCC. Qual é o termo inicial? Vai pensando. Então, vou repetir a pergunta. O empregado eleito representante, vai ser um conciliador lá na comissão de conciliação prévia, ele terá assegurado a estabilidade provisória no emprego? Terá. Terá. Pensou em estabilidade, são dois termos. Qual é o termo inicial dessa estabilidade e qual é o termo final? O termo final, meus amigos, é a mesma coisa, tá? Do dirigente, até um ano após, aí você sabe o papo já, após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. E o termo inicial? Não existe previsão na lei. O entendimento que prevalece, em especial, para a sua banca, para a banca que domina os concursos TRTs, que é a Fundação Carlos Chagas, é a eleição. Então, o termo inicial aí é a eleição. Fiquem bem ligados em relação a isso. Esse é o termo inicial. Alguns falam lá do registro também, mas isso hoje é corrente minoritária. Então, o termo inicial é a eleição. Aí, só para complementar esse slide, então, estabilidade dos representantes dois, 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 ézinho, empregados. Estabilidade para os representantes empregados. Se uma prova perguntar para você... E aí, meus amigos, gostou da aula do professor RR, professor Renzete, professor top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada do professor Renzete, direito, do trabalho, professor RR. Essa isolada tem 24 videoaulas, todas elas já disponíveis. Olha, no total são 20 horas de curso, 60 dias de acesso. Quanto custa, professor? Melhor curso benefício da internet, R$ 1,00 por dia, 60 dias de acesso, você pode aí, com certeza, R$ 1,00 por dia, você pode estudar esse grande curso do professor Renzete aqui no Lá Concurso. Ah, detalhe, você quer esse material de apoio aí? Então, clique aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente esse material de apoio do grande professor RR. Está certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,